Ok, eu tava buscando aqui no YouTube vídeos e ideias e eu vi o da Ashley, que é desses avatars que são realísticos E está super engraçado o vídeo dela, tem 500 mil vistas no vídeo E eu achei muito legal e eu decidi provar aqui Então ela encontrou um TikTok que ele faz avatar realístico Olha só, são muito realísticos, olha a cara desse avatar, gente Tá muito realístico, o nome dele é Strawberry Soda Então tá aí, vocês podem buscar E olha só os avatars que ele fez, tá muito legal Então pra você fazer isso, você vai ter que ir no Chrome aqui e baixar o BTR Roblox, que é um plugin E aí você vai buscar ele no Series, que vai estar aqui E aí você vai em Advanced, embaixo, Avançado E vai clicar em Avatar Remove Layer e Avatar Acessório Limite Que vai deixar você mudar o Layer e colocar Limite Você vai colocar a cabeça da Iron e essa carinha, vai colocar os braços e as pernas da Parker e o corpo do Elf Esse daqui, e vai ficar desse jeito, olha só Olha meu pescoço, gente Eu vou ter que tapar ele com bodysuit Esse daqui, que é como se fosse uma roupa, ok? Que tem cor da pele E agora eu vou vestir o meu avatar E olha só, vai ficar super legal, eu tô tentando encontrar uma roupa Tá vendo que ela tá um pouco gordinha? É porque a roupa tá de baixo Mas assim, você vai colocar tudo que você quiser E olha só a situação da pessoa Olha o corpo dela Tá bem legal, verdade? Mas esse é uma roupa, eu não tô sem roupa, ok? E você vai clicar aqui E aí você vai colocar o bodysuit Que é a roupa essa da cor da pele Abaixo e toda a roupa em cima Então aí você vai ajustar, vai parecer que ela vai ver que ela tá vestida, ok? Mas aqui, eu não tô sem roupa com esse bodysuit É uma capa E olha só, gente, tá super legal, eu gostei Parece comigo, verdade? Esse é o cabelo que eu tô usando no Roblox agora E eu vou colocar aqui uma saia, que eu sempre uso também E vamos ver como é que vai ficar, gente Eu gostei demais dessa ideia da Ashi Vocês podem olhar o canal dela em inglês Uou! Olha só! Oh my gosh, olha a saia Ok, tem que ficar em cima, ok? Senão não serve Ficou legal, verdade? Ok, eu coloquei essa calça que eu gosto muito E eu tenho uma blusa debaixo da pele Debaixo dessa roupa de pele Então aí, o busto ficou bem grande, sabia? Ficou legal Olha só, gente, eu tô provando com mais roupas E tá legal Essa aqui parece que tem um abdômen assim, bem marcado assim Olha só, eu tô colocando outro tipo de roupa Olha essa daqui por baixo E levantou o busto Ficou muito legal, gente Ficou bastante grande Então, eu vou colocar aqui algumas coisas E pra poder entrar no jogo E ver como fica Eu coloquei em cima, tá vendo? E agora, olha só o tamanho do busto, gente Ficou legal, viu? Uau! Que bonita! Olha a cinturinha dela Ok, eu tô entrando nesse jogo aqui Pra ver o que que tem Oh my gosh, que isso? Moço, o menino precisa de uma depilada Olha só a roupa que ele tá Eu acho que você entrou no armário da sua mãe E da sua irmã, não? E vestiu isso daí Porque não combina E você precisa de uma depilação Ok Eu tô buscando aqui jogos com voz A ver se eu encontro algum Oh, Brookhaven com voz chata Vou provar Ahn... Isso é Minecraft? Isso é Brookhaven Oh, não! Ai, ele me tá matando Ok, ok É Minecraft Por que você me enganou? Falando que era Brookhaven Não tem nada a ver com Brookhaven Que mentira! Olha só a voz chata de Brookhaven Ok, eu vou entrar no... Ah... Batro Simulator Ok? Esse jogo não é recomendado Porque é um banheiro muito sujo Que todo mundo tá aqui Não tem dividido em mulher e neome Olha só a situação desses dois Aqui pegados Tá vendo? Esse eu não recomendo esse jogo pra vocês, ok? Eu só tô vindo aqui mesmo Porque eu quero ser engraçada Eu tô tentando Eu não sei se eu vou conseguir E com esses dois pegados aqui Igual cachorro Não dá certo não Olha só O banheiro Olha aí Eu vou sentar Olha só A água ficou amarela Oh my gosh Quando você senta A água fica amarela Como se você fez xixi Ok Eu tô falando que esse jogo Esse banheiro não é recomendado Esse jogo não é recomendado Ok Não tem... Ainda dá descarga Não tem papel higiênico Ok Tá limpando Esses dois tão pegados aqui Ok Aí está o papel higiênico O pessoal tá tirando o papel higiênico Tudo no chão Ok Aqui a situação é incrível Ok Deixa eu tirar a... Colocar a roupa por cima Ok O bodysuit por cima E olha só a situação, gente Eu vou entrar no jogo desse jeito Igual a Astra fez Porque eu achei muito engraçado Então eu tô copiando ela, ok? Se você falar que eu tô copiando Eu tô mesmo Vocês não viram o vídeo em português Então eu tô aqui É melhor que eu colocar... Eu fazer isso Do que colocar a voz Em cima do vídeo dela, né? Fazer um vídeo igual Então Eu tô arrumando aqui Minha altura Eu posso ficar baixinha Alto Do jeito que eu quiser Olha só Ficou legal E ok E eu tô testando aqui Com outro tipo de corpo Pra ver como fica Tem vários corpos Que você... Oh my gosh Ok Esse é bem grande Ok Tem muitos corpos Tem esse daqui What? Que que é isso? Moço Tem até um pouquinho de bunda Ok Dá pra usar, não? Eu vou entrar com esse daqui Lá no jogo pra ver que tal Vamos ver como vai ficar Oh! Que que é isso? O meu vestido tá saindo aí embaixo Meu pai do céu Que que aconteceu? Ok O meu vestido tá saindo aí embaixo Ok Ficou muito engraçado Gente, eu não tô sem roupa Outro falou Uau, girl Onde tá sua roupa? Eu tô vestida Vocês não tão vendo Oh, mamãe Ok Ela disse Se você tem um baby saindo aí embaixo Gente, ela tá chamando essa parte De baby Eu perguntei se ela gostou Eles falaram que não Vocês gostaram? Não Ok Ela falou que tem um baby aqui embaixo Eu falei assim É uma menina Ok Parece um baby? Não Ok A outra perguntou Onde tá sua roupa? Sua camiseta Eu falei É uma menina Ok Tô brincando com ele, gente Parece um Ok She Camerade Dress Alguém falou que eu tô vestida É verdade Eu tô vestida Eu não tô sem roupa Eu tô vestida Vocês não tão vendo Ok Eu estou vestida Não se preocupe Ok É o que tu falou pra mim Andar Dá uma voltinha por aqui Que meu baby vai sair, gente Será? Deixa eu dar uma exercitada Ver se meu baby sai Não Não funciona Eu falei que não funciona O baby sim Que continua aí Ela falou assim Que eu tenho um baby Em cada jogo Ok Bebê saindo em todos os jogos E esses dois aqui Estão lendo um jornal Vocês estão vendo Como eu estou vestida, gente Vocês gostaram da minha roupa Ok Eu falei pra eles Que meu baby não saiu Que isso? What? E esse noob Com essa cara que é assustadora My gosh Ok Meu baby não sai, gente Que isso? Que eu Have to let Diz pra mim entrar no banheiro Sentar que o baby sai Não sai, gente Tô falando pra vocês Porque eu tô vestida Uma roupa Eu não tô sem roupa, ok? Eu não tô sem roupa Vocês estão pensando aí Não é censurado esse jogo Porque eu não tô sem roupa Eu tenho um bodysuit Da cor da minha roupa Ok Eu acho que eu já fui bloqueada Já Deletada do Roblox Eu fiquei sem mover Ok Voltou a mover Oh my gosh Ok Todo mundo pensa Que eu tô sem roupa Eu não tô sem roupa, ok? Eu não tô sem roupa Eu tenho roupa Vocês não estão vendo E essa parte é meu vestido Não é um bebê saindo, gente Tranquilo, ok? Tranquilo O que que é isso? Oh my gosh Você encontra cada coisa Aqui nesse banheiro My gosh É isso aí, amigos Deixa aí seu like Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Bye E aí 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 E aí